Continua sendo procurado pela polícia o homem que fugiu depois de uma abordagem policial na cidade de Conselheiro Pena. Presta atenção aqui, dentro de uma sacola a polícia prendeu entorpecentes, dinheiro e outros materiais. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência que se passou na querida cidade de Conselheiro Pena. Alessandra, boa tarde por favor, informação. Boa tarde, Nico. Boa tarde também para o pessoal que está ligado no PG. Nico, olha só que história. Não bastasse esse motorista transitar de forma irregular ali pela via, estar sem o cinto de segurança, situações que chamaram a atenção ali dos policiais, havia ainda uma criança como passageira ali daquele carro. Na hora que a polícia foi abordar esse veículo, o motorista então acelerou bruscamente. Ele também bateu na viatura e então começou ali uma perseguição policial pelas ruas da cidade de Conselheiro Pena. O boletim de ocorrências dá conta de que uma sacola foi arremessada de dentro ali daquele veículo. E esse homem, em um certo momento ali daquela perseguição, ele parou o carro, abandonou o veículo, abandonou a criança e fugiu sentido a um matagal. Ele continua foragido, a polícia busca informações do paradeiro desse homem. Com relação a uma criança, não há informações, mais detalhes a respeito dessa criança e quanto a sacola a polícia localizou. E dentro dessa sacola havia nove tabletes de cocaína prensada, também havia celular, aparelho celular, dinheiro, cartões bancários e também pedras grandes de crack. Aqui, Nico, é com você. É, o povo quer mexer com o treinado errado, né? Conselheiro Pena, estádio pequeno, pacato. Esse trem tá pra todo lado, né? A Guia Júnior trabalhou aqui, chamava isso de porcariada. Obrigado. Obrigado, Viola Sandra, por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG.